Shalom Aleichem, Boa Noite, Shavua Tov, Midrata Shem, hoje vamos continuar sobre as Alachotas de Tefilim. Midrata Shem, eu pretendo trazer bastante coisa sobre as Alachotas de Tefilim, porque elas são Alachotas muito importantes e infelizmente se nós não nos atentarmos aos detalhes, nós, Hasve Shalom, podemos errar em vários pontos e estar fazendo de maneira errada. Hoje o assunto é, a pessoa deve primeiro colocar o Talit ou primeiro colocar o Tefilim. Chegou no momento da Tefilah, a pessoa já tem o seu Talit, o seu Tefilim bonitinho na sacola, o que a pessoa tem que colocar primeiro? Então o Shukhan Aruch no Siman Havrei, ele traz o seguinte, Logo de cara, o Shukhan Aruch, ele já traz a ordem. Depois que a pessoa lavesse o seu Talit, então ela vem e coloca o seu Tefilim. Por que? O motivo que o Shukhan Aruch traz é Shema'alim Bakodesh, porque nós nos elevamos no que se diz respeito à santidade. Então daqui nós vemos que a santidade do Tefilim, ela é mais elevada do que a santidade do Talit. Então primeiro coloca o Talit, depois coloca o Tefilim. E se ele tem a bolsa do Tefilim e a bolsa do Talit, então se ele vai colocar dentro de uma única bolsa maior, que é a Coracea, eles precisam dizer que ele não vai colocar o Tefilim em cima do Talit. Então tem que tomar cuidado para não colocar a bolsa do Tefilim em cima da bolsa do Talit. Por que? Então nós temos aqui um novo conceito, nós acabamos de aprender um novo conceito e uma nova proibição que existe na nossa Torah aqui do Shá. A pessoa, ela não pode passar uma mitzvah. Vamos traduzir aqui primeiramente, só para o pessoal ficar entendendo. Entender de maneira clara? Então, o Shukran Ruh, ele fala que a pessoa, ela tem um kiss, uma bolsa grande. Então ele tem a bolsinha que ele bota o Tefilim, a bolsinha que ele bota o Talit. Então não pode colocar a bolsa do Tefilim por cima da bolsa do Talit quando ele guarda. Por quê? Porque uma vez que está escrito no Shukran Ruh que primeiro você coloca o Talit e depois o Tefilim, se você chegar e abrir sua bolsa, a primeira coisa que você vai ver vai ser a bolsa do Tefilim. Uma vez que você tem a bolsa do Tefilim na sua frente, aqui o Shukran Ruh traz um conceito muito importante que a pessoa, ela não pode passar uma mitzvah. Ele não pode deixar de colocar o Tefilim que já está na frente dele para pegar o Talit, colocar o Talit e depois pegar o Tefilim. O Tefilim já está na frente dele e é um sur a pessoa passar uma mitzvah que está na sua frente. Então o cuidado está bem de antemão. Quando vai guardar, tem que tomar cuidado para na vez que for colocar, não ter esse problema e não passar uma mitzvah. Então a pessoa tem que colocar da forma que está na frente dela, ela não pode passar uma mitzvah. Até agora é o que a gente tem estudado no Shukran Ruh. Nós vamos continuar essas mitzvotas, vai ter muito mais coisa, muito mais detalhes. Existem muitas leis referentes ao Tefilim. A gente acha que simplesmente é colocar no braço, na cabeça e rezar, mas não, tem muitos detalhes, coisas que nós fazemos errado e que podem invalidar a mitzvah. Então é importante acompanhar e entender essas mitzvotas. Aqui só para complementar, o Remar acrescenta aqui que se a pessoa só tem o Tefilim, ele não tem um Tefilim. Então se ele só tem o Tefilim, ele não precisa ficar esperando alguém trazer um Talit ou ele conseguir um Talit. Ele coloca o Tefilim e se aparecer uma outra pessoa que vai emprestar um Talit para ele ou alguém que consegue um Talit para ele ou ele mesmo conseguir um Talit. Depois, ele vai e coloca depois o Talit da forma que deve ser colocado. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Por favor, se tiverem dúvidas, não deixem de escrever as dúvidas no comentário. É muito importante estar tudo claro, as coisas ficarem claras no que se diz respeito a Allahá. Então, boa noite, Shabbat Tav, tudo de bom.